assustam com relação a essas possibilidades de participação da sociedade. A Câmara dos Deputados, ela criou um serviço de 0800 para ouvir a opinião da população sobre prioridades de projetos. No ano passado, esse serviço de 0800 da Câmara recebeu 750 mil ligações, das quais 540 mil foram pedindo que a Câmara colocasse em votação um projeto, que é o fim da tarifa básica do telefone fixo. 540 mil pessoas ligaram para a Câmara dos Deputados através do 0800 pedindo que fosse colocado em votação um projeto que acaba com a tarifa básica da telefonia fixa. Não só não teve nenhum resultado prático, como sequer o conjunto dos deputados ou da população ficou sabendo que mais de 500 mil pessoas procuraram a Câmara dos Deputados pedindo que esse projeto fosse colocado em votação. Segundo, hoje nós fazemos a declaração do imposto de renda pela internet, movimentamos a nossa conta bancária, adicionamos no Poder Judiciário, mas não temos nenhum dispositivo no Poder Legislativo que permita a participação do cidadão pela internet. No ano passado, foi colocada em prática uma experiência que permitia que os internautas pudessem fazer perguntas nas audiências públicas da Câmara. O mecanismo se engela. Ele durou 48 horas e foi tirado do ar. a partir de uma compreensão, de uma leitura que foi feita e que não havia uma previsão regimental de que alguém que não seja deputado pudesse fazer perguntas numa audiência pública. Mesmo que esta pergunta entrasse pela internet, quem lê se ela fosse um deputado. Ou seja, o gesto singelo de abrir a possibilidade de que a população pudesse fazer uma pergunta numa audiência pública pela internet ficou em vigor 48 horas e foi retirada do ar. E eu digo isso para responder um pouquinho a pergunta do Caribe. Até que ponto esta agenda oculta vindo a público vai sensibilizar uma parcela significativa de parlamentares a mudarem de opinião? Infelizmente, muito pouco. Porque pode ter certeza que ela pode ser oculta para a população. Mas para eles ela não é nem um pouquinho oculta. Pelo contrário. Eles conhecem essa agenda inclusive muito melhor do que nós e sabem muito melhor do que nós os interesses que estão em jogo e por trás desse debate, dessa discussão. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, pessoal. 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 Obrigado.